Música Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria mais uma vez nós estarmos juntos no nosso programa Palavra de Deus Meditada. Durante esta semana nós vamos acompanhar uma série de meditações acerca do sacramento, da confissão e dos principais mandamentos da nossa igreja. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos acompanhe e abra as portas do nosso coração para a Palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos no nosso programa Palavra de Deus Meditada. Hoje, continuando a série de meditações acerca dos mandamentos de Deus, nós queremos trazer o mandamento de guardar o dia do domingo e os dias santos, os dias de festas, de honrar pai e mãe e de não pecar contra a castidade. O primeiro mandamento, o mandamento de guardar os domingos e os dias de festas, os dias santos da igreja, coloquem em destaque para nós que o domingo é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. O domingo, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente o dia do descanso, mas antes de ser o dia do descanso, é o dia do louvor, é o dia da alegria em Deus. É o dia que você é chamado a consagrar este dia para Deus. É o dia que o Senhor pede, entregue para mim este dia, compareça à minha casa, celebre comigo, se alegre comigo na minha vitória sobre a morte. Por isso que todo católico, todo cristão, tem o dever de participar aos domingos ou no sábado à noite da celebração da Santa Eucaristia. Celebrar a Santa Eucaristia no domingo é festejar com Cristo a sua vitória sobre a morte. É beber desta graça da vitória de Jesus Cristo. É viver de uma forma mais autêntica, manifestando através das suas atitudes o seu amor para com Deus. Se você não dedica um pouco do seu tempo, um dia da semana para Deus, como é que você pode dizer que ama a Deus de verdade, como é que você pode dizer que é temente ao Senhor, se você não dedica o domingo a Deus, se você não entrega este tempo para o Senhor. Talvez você possa estar se perguntando, mas padre, por que nós não celebramos o sábado como os judeus faziam? Ora, porque o domingo é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O dia em que Jesus fez nova todas as coisas. O dia da ressurreição do Senhor. O oitavo dia, nós podemos assim chamar, o dia em que todas as coisas são renovadas. E é quando a gente consegue viver este domingo de forma plena, esta entrega total a Deus, que fica mais claro para nós o outro mandamento, que é honrar pai e mãe. Jesus, nosso Senhor e também o Pai, não pede para nós amar. O pedido, o mandamento não é amar pai e mãe, mas é honrar pai e mãe. Não é um sentimento, é uma atitude de respeito, de honra. De colocar o pai e a mãe num lugar de destaque, de cuidado para com o pai, para com a mãe. Uma coisa que nós filhos nunca devemos esquecer, é que o mandamento não é da seguinte maneira. O pai e a mãe devem honrar o filho. O mandamento é o contrário. O filho deve honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe. De tal maneira, que nós que somos filhos, somos convidados a respeitar os nossos pais. Ainda que talvez nós não concordemos, mas aquele filho que honra seu pai, que respeita seu pai, que busca respeitar a sua mãe, que busca reconhecer as qualidades presentes neles, este filho terá vida longa. O Senhor lhe concederá a sua bênção e a sua graça. O Senhor fará da sua vida, uma vida de longos dias sobre a terra. É uma alegria aos olhos de Deus, quando Ele percebe entre os seus filhos, homens e mulheres, que são capazes de honrar o pai e a mãe. O filho, enquanto estiver morando na casa dos pais, deve aos pais obediência em tudo aquilo que é bom para o filho, em tudo aquilo que é bom para a família. E mesmo depois que o filho sai da casa dos pais, os pais têm a autoridade da exortação. Os pais têm a autoridade do conselho, de falar, de advertir, de puxar a orelha do filho, ao perceberem que ele está indo pelo caminho errado. Se tem algo em nossas vidas, que nós sempre precisamos trazer no nosso coração, é a certeza de que um conselho de um bom pai, um conselho de uma boa mãe, pode salvar as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando teu pai, quando tua mãe chegar à velhice, não os trate como um peso, mesmo que eles estejam doentes, mesmo que eles já não possam fazer muita coisa, olhe para esta situação de doença do teu pai, da tua mãe, e veja nisto uma oportunidade para que você possa cuidar deles, para que você possa ser mais santo aos olhos de Deus, cuidando dos mais próximos a você, amando os mais próximos a você, seu pai e sua mãe. Quando a gente consegue viver este amor de oblação, de sacrifício, de entrega, fica mais fácil para nós viver o mandamento de não pecar contra a castidade. Porque o pecado contra a castidade, no fundo, no fundo, no fundo, ele traz uma vivência de egoísmo, daquele que só pensa em si, ou que pensa mais em si, do que naquela pessoa que diz amar, que diz que ama. Quem busca viver a castidade, é aquele que entende que amor é doação, amor é oblação, sacrifício. Eu me entrego por aquela pessoa, e por isso eu espero aquela pessoa, eu aguardo aquela pessoa, para viver a intimidade com ela a três. Deus, ela, você e Deus, no sacramento do matrimônio. Que nós possamos ser iluminados por esta palavra, por estes três mandamentos, e viver de forma adequada a nossa quaresma. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mãe de nossa mãe, mãe de Deus e nossa mãe, desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto